Futebol é na Super! 63 anos no coração do povo! Meu logo! É o Jones! Lá vem o Brasil! Bora pra grande área! Tira, tira, tira! Chega escorando a mil jogador! Cassiano e é gol! Gol! Gol do Brasil! Brasil! Cassiano! 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 E apareceu! Chegou! Chegou escorando! Chegou escorando! Chegou escorando! Chegou escorando! E ela foi! Corre lá dentro! Você já pensou em fazer um Open Bar em qualquer lugar? Com a Santo Beer é muito simples! Você acessa o site, adiciona nosso WhatsApp, decide o que vai beber e pronto! Seu Open Bar está garantido! Agora é só convidar os seus amigos, criar uma playlist e aproveitar! Santo Beer! Open Bar em qualquer lugar!